Lá vai pra frente e vai prata Vem jogando na caceta, ela vai pra frente, vai pra trás Vem jogando na caceta, vai Vem bengaludona, vem jogando tua buceta Esse é o tio Dark que não tá de brincadeira Vai, vem bengaludona, vem jogando tua buceta Vai, vem bengaludona, vem jogando tua buceta Esse é o tio Dark que não tá de brincadeira Vai pra frente, vai pra gargulher, joga na caceta Mami táatione, mami táatione Quer fuma do PEC, mas não. Você tá na nivocca Mami táatione, mami táatione Quer fuma do PEC, mas não. Você tá na nivocca Mami táatione, mami táatione Quer fuma do PEC, mas não. Você tá na nivocca Presta atenção no papo que eu te mando Se liga só que essas idéia procede Aqui é o MC Buragá Mais monstro da zona lente Pesado bolado só na putaria e as meninas se amarram Cabo ceta ela senta na pica Cabo ceta ela senta e não para Cabo ceta ela senta na pica Cabo ceta ela senta e não para It´s your back Vai pra frente e vai pra trás Vem jogando na caceta Ela vai pra frente e vai pra trás Vem jogando na caceta Vai, vem bengalodona Vem jogando tua buceta Esse é o tio Dark Que não tá de brincadeira Vai, vem bengalodona Vem jogando tua buceta Vai, vem bengalodona Vem jogando tua buceta Esse é o tio Dark Que não tá de brincadeira Vai pra frente e vai pra trás Mulher joga na caceta Mami tá de nóia Mami tá de nóia Que é fuma do pek Mas não cê tá na caceta Mami tá de nóia Mami tá de nóia Que é fuma do pek Mas não cê tá na caceta Mami tá de nóia Com a menina de nós, que é puta no pé, que tá não sentando a peruca Presta atenção no papo que eu te mando, se liga, só que essas ideias procedem Aqui é o MC Buraga, mais monstro da zona, lente pesado, bolado, só na putaria E as meninas se amarram A buceta, ela senta na pica, a buceta, ela sempre não para 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 A buceta, ela sempre não para